É o MC Bruxo e meu parceiro DJ Gordinho, segura o retorno meu fi Hoje a vida me mostrou que eu tenho muito mais chances de ganhar do que perder E talvez deixe um aviso do destino, contrariando as esperanças de quem quer ver eu me fuder É mesmo, é? Vou passar de Amarok, eu sei que os walk vai até peidar Quando elas me veem no toque, fica louca, pira o pote e começa a gritar, gritar Vou passar de Amarok, eu sei que os walk vai até peidar Quando elas me veem no toque, fica louca, pira o pote e começa a gritar, gritar Todo final de semana na praia, é só marola e gandaia Os brabo agora tá assim, né? Só não cola, os mané que dá falha, os traíra de tocaia, quero bem longe de mim É, tô firmão dos parceiros fictícios, distanciei do declínio e agora o money é o foco Na baliza me esquivo do perigo, minha palavra é um tiro e as melhor nave eu toco Vou passar de Amarok, eu sei que os walk vai até peidar Quando elas me veem no toque, fica louca, pira o pote e começa a gritar, gritar Vou passar de Amarok, eu sei que os walk vai até peidar Quando elas me veem no toque, fica louca, pira o pote e começa a gritar, gritar Vai segurando que esse daí é o retorno, entendeu? Dá risada aí, desacreditado Respeita nóis, caralho Sabe a caba, coa, pote e começa a gritar, gritar Não trabalha, clica,蛇, coa Deixa A CIDADE NO BRASIL